Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Promolino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz uma ferramenta feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Um cap 3 quartos soldável, uma luva 3 quartos soldável, um pedaço de cano 3 quartos soldável, pontas castanha de uma micro retífica, uma fonte de impressora, um interruptor também da impressora, um pequeno motor que é compatível com a fonte, pois faz parte da mesma impressora. No cap, que será fixado no cano, fiz este pequeno furo para introduzir o fio da fonte. No cano, fiz este furo para fixar o interruptor através de cola quente. Na luva, que também será fixada no cano, vou fixar o motor através de cola quente. Vou utilizar esta engrenagem, que é original do motor, para rosquear e fixar as pontas castanha. Vamos lá para a montagem? Vamos lá para a montagem. Vamos lá para a montagem. Vamos lá para a montagem. A ligação elétrica é bem simples. Um fio que vem da fonte, vou ligar direto no motor. O outro fio que vem da fonte, vou ligar no interruptor e do mesmo ao motor. O outro fio que vem da fonte. O outro fio que vem da fonte. Fiz um furo no centro da engrenagem para introduzir a castanha. Terminei nossa micro-retífica. Agora vou fazer um teste para que os amigos vejam como esta ferramenta caseira ficou muito útil e funcional. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá.